Saudações! NETPEMATICAS, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais um item chato que vai acontecer dentro de 5 segundos Vamos ver o que é que é o Epic Games Nos reserva então para o dia 5 de Setembro Oh! Seisoo! Seisoo! Está aqui o Seisoo! Opa! O emotes é bom! Oh my god! Uma dança do Tik Tok! Não! Ok, vamos então analisar esta item shop Temos o Destino Apavorante Esta é a skin, por acaso curto, eu curto dela Eu curto dela mas... Não, não vou comprar, não é? Obviamente não Que temam-se o encontro com o Destino, Dimensão Sombria De um jogo desde o capítulo 2, temporada 4 Portanto tem ali aqueles símbolos e diz assim Desembanho a picareta, atacando os apavorantes do acessório para as costas E o escudo apavorante Portanto o que é que ela faz? Ela tem esta mochila E tem estas picaretas O que é que ela faz durante o gameplay? Ela vai buscar as picaretas à mochila Portanto esta animação custa mais de 300 V-Bugs Mas também temos aqui uma skin que tem uma mochila e uma picareta Portanto eu acho que vale a pena Sempre tem uma skin que faz uma coisa diferente E esta Season mostra muito aquelas transformações in-game Que também vieram com a primeira skin da Bruxa Que se transformava in-game E ela deverá estar quase a aparecer novamente com o Halloween Foi a primeira vez que apareceu uma skin que se transformava Se modificava a aparência in-game Agora temos aqui esta Esta passa das mochilas para... A picareta passa da mochila para as mãos E juntamente com esta temos aquela Cowboy Que saiu no capítulo passado Capítulo passado... Na temporada passada E temos também o escudo do Capitão América Se vocês sabem Se equipar o escudo do Capitão América Como mochila e como picareta Ele vai buscar o escudo às costas Portanto esta animação é nova E eles estão integrados em mais skins Só que pronto Estas skins não são assim grande coisa Temos o Perságio A Pavorante É um estilo assim... Tipo Cavaleiro Também com estas cores assim no rosto lilás O que é aquilo E os olhos brancos e tal Uuuu Que mau Tchuuu Muito mau Mas é uma skin preta Muito preta para o meu gosto Tem esta capa também Que tem ali uma faixa lilás Epá Também é aquela coisa assim Epá Sim e não Percebem Temos aqui este Machado Oráculo Epá E o Machado Oráculo Eu por acaso curto Mas 1800 V-Bugs Tipo 12 paus Eu prefiro dar V-Bugs por uma skin Do que as Adeltas e picareitas etc Portanto temos aqui esta Que faz parte do meu conjunto Portanto Dimensão Sombria Esta picareta E pronto pessoal Temos aqui este conjunto Que saiu ontem e continua cá na Shop Ok Quem voltou na Shop É o fatia do listar Portanto esta picareta assim Que pertencem ao conjunto Listras urbanas 500 V-Bugs Temos também as listas voadoras Portanto Asa Delta E quando a vez que vejo este 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 glider Lembro-me sempre do Rio de Janeiro Tipo aquelas praias enormes Aqueles biquinis espetaculares Aqueles gajos a patinar E o cara a assas E depois vemos os gajos na Asa Delta Por cima Epá Fica muito fixe E é isto que me faz lembrar Portanto eu acho que esta skin Pau Esta senhora aqui a Ruby É Brasileira pá É Brasileira E tem esta mochila assim Alerta vermelha Portanto uma skin bastante vermelha E não é da Benfica Piadas por sua vida Temos também Onda Morta Portanto é uma skin para Armas e Vigles Parece que está com escudo ou assim Temos então aqui Mira Morta Foi das primeiras skins A serem lançadas também No capítulo 2 temporada 1 E muita gente reclamou com esta skin Porque a única transformação que ele tem A única transformação A única modificação Que ele tem É com e sem chapéu Podia ser uma coisa diferente Não é Mas Fica em são assim Essa crítica Ao Fortnite A Epic Games Quando lançou esta skin Na comunidade Mas a gente que usou com isso Portanto Podia ser uma coisa muito mais diferente Temos a foice espectral Também é uma foice que eu por acaso gosto 800 FBucks Muito nice Temos a especialista em sobrevivência Temporada 1 Uuuu Esta já não aparecia há algum tempo Para aí há 2, 3 meses Que já não aparecia na loja Mas pronto Temos aqui então Você reconhece esta skin ali pela t-shirt Com a caveira Tem wallpapers da temporada 1 Com ela E também tem aquela Tattoo ali Que significa que ela é da temporada 1 Portanto é uma skin também muito fixe 1200 FBucks Podia custar 800 Mas não Custa 1200 Temos aqui em chá da ureta 800 FBucks Também podia presenciar ao capítulo 2 Temporada 2 Porque é dourada Mas pronto 800 FBucks Espero que pertence ao conjunto Fazendeiros Fatais Temos abraço a mente E os olhos dela Ficam super expressivos Vamos fazer outra vez Para vocês verem 200 FBucks Está acessível este emulto Temos aqui a nossa Pilota tubareia Que tem estilos a personalizar Portanto com e sem o capacete Eu pensei que esta skin voltava à loja Como o Crash O Crash Dummy Voltou Quando saiu o MTL dos Taxis Que por acaso É um modo de jogo Que está bastante porreiro Portanto temos Para item para lutar Pesos pesados E é do Skudder O Tank Portanto o 100 FBucks Temos então 2 estilos Para esta skin Que é até bonitinha Depois temos Já vamos lá Temos aqui O Pinguinando Para a vitória E este Se o Rick Fazer jogasse Por exemplo Fortnite Seria uma das suas danças Ou emotes De caracterização Digamos assim Porque basicamente É um pinguim E ele trata então A comunidade por pinguins E basicamente Tem aqui um emote para ele Portanto Se tiveres ouvido este vídeo Claro que não estás Compra E faz publicidade Num story Depois Temos então aqui O Sansou Que é um gesto Do TikTok Que estava programado Já desde o capítulo 2 Temporada 3 E sai agora Para os amantes Para os amantes Do TikTok Uuuu Yeah Ah muito fixe não está? Portanto o TikTok A fazer grande furor Aqui no Fortnite Já são pelo menos 3 ou 4 emotes Que temos derivados de lá E foi lá Que apareceu também Aquele concurso Por duas vezes Aquele concurso Que o pessoal dançava 15 segundos E trazia então Uma dança para o Fortnite A Puginame ganhou esse emote Também com o TikTok A ser bastante famoso Nessa plataforma E pronto Temos então aqui 500 V-Bugs Entre no ritmo De uma gata Da música 500 V-Bugs Temos então aqui a loja Para o dia 9 Para o dia 9 Para o dia 5 Do mês 9 Setembro de 2020 Portanto Se comprar alguma coisa Já sabem Código de Neto é Também é um código qualquer Desde que usem Um código de alguém Estão sempre a ajudar Essa pessoa e o canal Se aceitarem usar o meu Desde já Obrigado Portanto esta é a loja para o dia E este é O conteúdo Desta item pessoal Que brevemente Vai então mudar de aparência E portanto Nós estamos em live Eu vou terminar o vídeo aqui E vamos continuar A live stream E aí E aí